Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na palavra do dia, o poder do respeito, a humanidade passa por momentos de conflitos pessoais e coletivos. A cada dia surgem mais e mais situações para resolvermos, algumas delas ao mesmo tempo, o que pode nos confundir diante de tantos acontecimentos, além de limitar a nossa condição de atenção, de cortesia e de respeito com o nosso próximo. E diante de tanta correria, o respeito pelas pessoas vem sendo esquecido e deixado de lado, contrariando os ensinamentos de Jesus e atrasando o nosso crescimento como pessoas e como cristãos. Vivemos em sociedade, somos todos irmãos e devemos nos amar e respeitar. Assim, que antes de cada atitude, paremos e pensemos se estamos praticando o respeito que Jesus nos ensinou, e se respeitamos e não somos respeitados, que não revidemos com a consciência de que nossa parte está sendo feita. Não devemos criar expectativas diante das atitudes do outro, porque cada um decide pelo próprio comportamento. O ideal seria que o respeito fosse retribuído de ambas as partes, mas sabemos que nem sempre isso vai ocorrer. Quanto aos outros, sabemos que em algum momento vai chegar a vez deles tomarem consciência de seus atos também, a hora de se arrependerem de comportamentos que não condizem com o esperado. Então, evite desavenças, experimente agir com tranquilidade e lucidez, e antes de mais nada, pare, pense, escute, acalme-se, fale e aja com respeito. Que Deus te abençoe.